Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje vamos entrevistar o promotor de justiça Ciro Blatter. Ele é coordenador do Grupo de Combate à Sonegação Fiscal, UGS. Com ele, iremos conhecer sua trajetória exitosa no Ministério Público, combatendo o crime organizado. Vamos falar da sua experiência no sistema prisional e também como gestor da segurança pública. Ele é um emblema no combate ao crime em Alagoas e ele já está aqui no estúdio. E você não saia daí porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Hoje temos a honra de receber aqui em nosso estúdio o promotor de justiça Ciro Blatter. Ele que é coordenador do Grupo de Combate à Sonegação Fiscal, UGS. Doutor Ciro Blatter, muito bom dia. Me permita aqui ler o seu breve currículo e para iniciar a nossa conversa que será bastante proveitosa. O doutor Ciro Blatter, ele é doutorando pela Faculdade de Direito de Vitória do Espírito Santo, mestre pela Universidade de Vila Velha Espírito Santo, especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade Damasio de Jesus São Paulo, graduado em Direito, graduado em Economia, tecnólogo em Informática, tendo atuado nas áreas da Fazenda Pública, execuções penais, crimes tributários e lavagem de bens e é ex-integrante do Conselho Estadual de Segurança Pública. Eu digo que é um breve currículo porque é muito vasto o currículo do doutor Ciro Blatter. Ele levaria um programa quase todo para comentar. Bom dia, doutor Ciro. É uma honra recebê-lo. Doutor Flávio, somos amigos já há muitos anos, desde o meu ingresso no Ministério Público de 1998. É uma grande honra ver o seu programa. Você que, sem dúvida nenhuma, representou a melhor pontuação de eficiência da Polícia Civil, na sua época, enquanto delegado, inclusive nas oportunidades que tivemos de atuar juntos. Então, assim, eu me sinto muito honrado de vir bater aqui esse papo com você. Eu agradeço, doutor Ciro. Doutor Ciro, ser promotor de justiça foi uma consequência de sua vocação? É, na verdade, Flávio, Eu estou no Ministério Público por ideologia. Diferentemente até de outras profissões, as pessoas fazendo concurso, visando um emprego, basicamente um emprego, como se diz aqui em Alagoas, ganhar-feira. Eu, quando vim para o MP, eu já estava numa posição bastante relevante, numa das maiores multinacionais do país. Já estava há 20 anos lá, já tinha uma carreira razoavelmente solidificada. Mas eu mantinha, eu mantinha aquela, aquela interrogação na minha mente, assim, por que que se faz pouco no serviço público? Eu sempre fui um crítico do serviço público. E eu achei que era o momento, tinha 40 anos na época, eu achei que era o momento, era um divisor de águas. Ou eu tinha que enveredar mais profundamente nessa carreira na multinacional, ou eu, era o último momento de eu mudar de área, vamos dizer assim. E eu entendi que o Ministério Público era, entre os poderes, era a melhor instituição que eu poderia atuar, principalmente por causa da independência funcional. Onde começou essa trajetória exitosa, Dr. Ciro? Bom, basicamente na parte privada, eu, a minha formação base é economia, informática, né? Eu fui, passei 20 anos, mais ou menos, no grupo Fiat Auto, né? Assumi todas as posições possíveis dentro do grupo para atividade brasileira. E, a partir daí, minha família é alagoana, meu pai é alagoano, de capela, tenho tios, primos, sobrinhos aqui em Alagoas, e passava as férias aqui. E, num desses momentos, a minha prima, a doutora Fernanda Moreira, que também é promotora, promotora da Fazenda Pública Municipal, eu já tinha cursado direito, né? Ela, então, me disse que, após quase 20 anos, o Ministério Público quer abrir inscrição, insistiu, ok, para eu vir fazer o concurso, e eu terminei fazendo o concurso e fui nomeado em 98. E aí, começou, então, essa trajetória em Alagoas, né? A cidade que terra hoje, apesar de eu ser carioca, ter nascido no Rio, mas é a terra que eu adotei, né? A terra dos meus filhos e eu me sinto aqui absolutamente parte integrante desse Estado. Essa missão, Deus, se iniciou em Palmeiras dos Índios? Essa missão iniciou-se, na verdade, em Novo Lino. A minha primeira comarca foi Novo Lino. Eu passei pouco tempo em Novo Lino, o procurador-geral na época era o doutor Leandro Araújo, e numa conversa com ele, eu expliquei basicamente o meu currículo e toda a parte de economia que eu trafegava bem, impostos, ok, toda a área de fazenda pública. E logo em seguida, eu fui para Palmeiras dos Índios, para a quarta vara criminal de Palmeiras dos Índios, passei mais algum tempo lá, e terminei sendo designado pelo doutor Leandro para estruturar o núcleo da fazenda pública. Então, eu vim de Palmeiras dos Índios, ainda designado lá, mas fui em substituir uma colega na fazenda pública, e a partir daí começamos a iniciar um núcleo de fazenda pública, que terminou se desenvolvendo muito bem, hoje é tocado por valorosos colegas, mas se iniciou lá atrás, no ano de 2000, 2001, e foi a primeira ação de peso dentro do Ministério Público, foi estruturar, eram três fazendas, três, várias fazendárias, e começamos, então, a atuar em conjunto para defender os melhores interesses do Estado, do cidadão. Essa sua experiência da área privada como executivo de uma grande multinacional, ela foi determinante para a criação dessa nova estrutura do Ministério Público? É, veja bem, Flávio, foi um choque, foi um choque profissional importante para mim, porque eu vinha, eu, praticamente, todo ano, duas vezes por ano, eu ia à Itália, me interar das novas tecnologias, do Estado da Arte, na área em geral, de softwares, softwares automobilísticos, financeiros, e quando eu vim para cá, na verdade, eu encontrei a realidade do serviço público, né, saindo de uma área basicamente meritocrática, onde, assim, a pessoa é valorizada pelo que produz, pela qualidade, pela eficiência e pela eficácia, e vindo para uma área onde todos são estáveis, podem até não ser vitalícios, mas são estáveis, onde ser eficiente ou ser eficaz depende muito da vontade pessoal, não é uma exigência, não é uma exigência realmente do Estado. E não há métricas, né? Não há métricas. Então, assim, um produz uma peça com importante aprofundamento teórico, etc., o outro produz dez sem qualquer aprofundamento, então, assim, essa métrica realmente não existe. Já não existia, né? E agora se procura aperfeiçoar de uma melhor maneira e tal para se atingir isso. um outro detalhe importante foi a necessidade de especialização ao longo do tempo. As áreas, assim como na medicina, que você tem um especialista para cada doença, para cada trabalho do corpo, no Ministério Público houve essa necessidade. Hoje nós temos necessidade de termos especialistas em fazenda pública, especialistas em meio ambiente, especialistas criminais, especialistas em crime organizado, especialistas em crimes tributários, lavagem de dinheiro. Por quê? Porque o crime foi se sofisticando, as técnicas foram aumentando e o Ministério Público tinha que fazer frente a essas situações, então, teve que também melhor se preparar, melhor se profissionalizar para o atendimento dessas metas. É, coincidentemente, a sua formação contribuiu bastante para... Eu brinco sempre no Ministério Público, em particular agora no GAESF, eu brinco assim, eu sei fazer conta, eu sei fazer conta, me ensinaram quatro anos numa faculdade de economia a fazer conta. Então, eu sei ler balanço, eu sei ler, eu conheço toda a sistemática de impostos, então, eu tive alguma vantagem nesse aspecto, eu passei cinco anos na Fazenda Pública e foi uma experiência muito interessante porque a posição do Ministério Público na Fazenda Pública ele é custo-leges, ele atua em nome do povo, como uma supervisão do povo naquelas varas e não foi uma nem duas, talvez dezenas ou centenas de vezes que eu tive que recorrer em nome do povo, eu não concordava com uma determinada seja sentença ou mesmo ações por parte do Estado ou das partes e eu realmente recorria do que era necessário tentando o melhor resguardar o máximo interesse público, né? Então, foi uma experiência muito interessante a experiência de fazer porque clínica geral pega de tudo do soldo do militar a discussão da carga horária ok e tem que fazer conta e tem que dar conta e tem que fazer conta com certeza tem que fazer conta doutor Silvio o senhor teve uma participação na gestão da segurança pública quando o secretário era o procurador doutor Antônio Arecipo foi o doutor Arecipo o senhor e o doutor Luiz Vasconcelos que lições o senhor tira da lições e contribuições que o senhor tem daquele tempo? A participação nossa foi através de um convênio entre o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública então nós ficamos esse período com o doutor Arecipo lá eu e o Luiz Vasconcelos nós tivemos uma grande sorte na verdade que nós tínhamos como uma linha de frente de delegados e militares dentro dos quais você se incluía que apesar dos poucos recursos apesar das condições deficitárias da época foi possível um avanço bastante significativo eu outro dia tive o cuidado curiosidade na verdade de olhar a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes da época e as mais recentes taxas de mortalidade nós pulamos em alguns em alguns momentos de 30 em média que era em 2000 2001 para 60 60 o dobro verdade o dobro da campeão de homicídios exatamente campeão de homicídios com picos em Rio Largo e picos em Arapiraca então na verdade por uma série de fatores claro aumento populacional ok maior migração do campo para a cidade uma série de fatores mas como número absoluto daquele momento doutor Arecipo foi secretário para períodos mais recentes praticamente dobrou o índice de mortalidade dos 100 mil habitantes eu tive a felicidade de acompanhar essa gestão dos senhores e os senhores de fato se engajavam saiam do birô para acompanhar as atividades policiais e isso é uma coisa muito emblemática quando os líderes eles vão para frente de batalha carregar os seus liderados o resultado acontece como o senhor estava falando é verdade porque eu acho o seguinte eu claramente eu tenho uma visão que é o seguinte que a tropa é o espelho do comandante perfeito eu não tenho a menor dúvida disso então por exemplo nas operações do GAESF mesmo já sessentão nas operações do GAESF como a que fizemos ontem à noite as duas horas da manhã nós já estávamos na rua já estávamos na região de Arapiraca Itacoarana junto com os meninos que entraram agora no Ministério Público toda garotada de 30 anos mas eu acho que é importante você estar junto primeiro para demonstrar a a a importância da operação trocar um pouco de experiência e prover que tudo corra na mais absoluta legalidade tranquilidade que o que ocorreu também ontem voltando mais um pouco para os anos 2005 2006 2007 né Alagoas sofria muito com uma onda de sequestro insuportável era o sequestro no varejo se sequestrava não tinha nem local fixo de cativeiro o cativeiro era o próprio carro e isso multiplicava de uma forma exponencial e o senhor e o senhor teve uma grande contribuição para a redução desse crime de sequestro eu estava na época eu estava no Tigre e sei da importância desse trabalho que o senhor desenvolveu para que a gente Alagoas reduzisse o sequestro eu gostaria que o senhor falasse daquele tempo na verdade assim eu acho dentre os crimes o crime é um fato social né é impossível dizer alguém prometer que vá zerar crimes não é possível isso mesmo academicamente falando não é possível fazer isso sociologicamente falando é mas eu acho que o estado tem que disponibilizar sempre os meios para que haja uma uma que os crimes sejam coibidos de uma maneira rigorosa aquela época que você se refere foi um inferno realmente Alagoas você tinha sequestro para todo lado é me lembro que uma pessoa altamente engajada nesse combate foi o coronel Ronaldo então comandante da PM foi muito engajado o Tigre que você comandou também é então eu acho que naquele momento existia naquele momento e hoje também existe essa necessidade da integração do Ministério Público com as polícias seja militar seja civil não uma integração hierárquica porque não é o caso cada um tem a sua função cada um tem o seu papel a cumprir mas quando o promotor consegue perceber acompanhar vivenciar o problema ele tem seguramente muito mais tranquilidade para formar sua opinião em relação ao delito é então eu acho que este casamento é um casamento tem que ser duradouro não comporta divórcio não é certo então tem que sim que se aperfeiçoar porque eu acho que hoje por exemplo no Gaestro nós temos um delegado de polícia civil o doutor Felipe temos também com a equipe dele temos uma estrutura da polícia militar de apoio com a tenente Melina e a nossa integração é uma integração absoluta conversamos sobre todos os aspectos aspectos legais eventualmente os aspectos operacionais os riscos que podem ocorrer e a partir daí você consegue formar uma visão legal muito mais embasada do que aquele promotor de birô esse promotor de birô na minha entenda já acabou essa época você tem que estar junto mal comparando o modelo americano do Ministério Público que eu tive oportunidade eu em 2012 eu estive nos Estados Unidos a convite do Departamento de Estado foram oito promotores brasileiros que foram convidados e eu fui um deles tudo pago inclusive por eles aí não teve custo no Ministério Público então nós estudamos um pouco da estrutura e a relação o Ministério Público basicamente você não tem pessoas fixas você tem um procurador que normalmente é eleito os promotores são cargos em comissão enquanto aquele mandato daquele procurador se ele não se reeleger vai todo mundo embora e vem outros mas a relação deles com a polícia é uma relação muito importante porque ele diz exatamente o que que é que ele entende que precisa para fazer uma boa acusação então as vezes na ponta está se colhendo uma prova é importante etc mas que na visão jurídica de quem vai acusar precisaria de algum retoque então se você trabalha junto a prova já vem como você precisa então eu acho que essa essa forma de atuação eu acho que é a mais adequada e então e foi o que aconteceu na época dos sequestros né doutor Luiz sorte do estado de Alagoas foi a criação da 17ª vara criminal e o antigo núcleo de combate ao crime organizado NCCO ainda funcionava lá no TJ etc tal doutor Manoel Cavalcante e os outros e os demais doutor Amorim exatamente então foi a estrutura paralela então foi a partir dali não não absolutamente desfazendo os demais juízes claro que não mas passou a se ter uma estrutura mais ágil muito mais ágil colegiada e que deu instrumentos para que houvesse um combate efetivo a criminalidade não é possível você ter uma criminalidade organizada e um estado desorganizado é impressionante como por assim por uma coincidência muito boa da vida esse encontro de pessoas determinadas a combater os sequestros todos todos bastante envolvidos não tinha disputa de vaidade absolutamente nada o único objetivo era combater aquele crime que eu eu mesmo eu mesmo cheguei a ter dessa parte da família que mora em Alagoas é de Alagoas mora em Alagoas nós tivemos um primo que foi sequestrado né e rapidamente conseguiu se se descobrir e livrá-lo né mas assim eu considero um dos piores crimes que tem é um crime é um crime que precisa ser duramente reprimido tanto pelo aparato policial como pelo aparato judicial o município público a justiça e tal porque é um crime que afeta não só a pessoa que está sequestrada afeta a família destrói a família então é é um crime que precisa ser extirpado infelizmente nós tínhamos no sistema penitenciário uma escola formadora de sequestradores sem dúvida em razão da infeliz decisão de se trazer criminosos de outros estados para abrigar e vieram os irmãos Oliveira que criaram essa escola dentro do Baldomero o senhor teve uma experiência também na execução penal como era esse quadro no sistema olha a experiência da execução penal foi uma experiência muito marcante do ponto de vista profissional eu acho que todo promotor tinha que passar pelo menos um ano no sistema todos é outro mundo é outro mundo é uma realidade diversa é um mundo a parte você tem um autor o Skies que ele se refere como a sociedade dos cativos ela é uma sociedade ela é uma miniatura do corpo social mas com todas as suas mazelas você sabe bem você como delegado de polícia dentro da cadeia tem um código penal próprio muito mais um código ético moral próprio muito mais duro muito mais do que o nosso código penal vigente atos formas modo de agir tudo é diferente dentro do centro prisional eu fiquei eu fiquei lá cerca de sete anos fizemos um trabalho muito importante com com o doutor Alfredo Gaspar que na época era coordenador do antigo GECOC hoje o GAECO e conseguimos identificar diversas organizações criminosas que já estavam operando e se organizando dentro do nosso sistema porque se a gente voltar um pouquinho atrás Flávio repara é a principal facção criminosa que é o PCC ela é de 93 então ela veio se se estruturando e chegando e chegando e atendida ela está a nível internacional hoje está internacional hoje ela caminha tanto que na minha na minha dissertação de mestrado eu fiz um alerta eu até o corregedor o corregedor geral da ABIN ele pediu que eu mandasse um livro para ele eu mandei o livro para ele porque eu fiz uma previsão uma previsão claro uma previsão acadêmica que se num período de 10 anos eu escrevi isso em 2016 se em 10 anos o Estado não sufocasse financeiramente juridicamente essas organizações elas se transformariam em máfias italianas equivalentes a máfias italianas com domínio de regiões com cobrança de taxas de pessoas físicas de populares empresas etc e o que a gente está vendo infelizmente está se realizando está se realizando hoje já temos aqui toda essa volta Paraguai Bolívia todo esse volta aqui no entorno ele já tem células células que já estão dominando o crime e exportando 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 esse know-how isso aí o crime organizado é uma coisa assim que não basta o sujeito ter só a vontade de combater você tem que entender como as pessoas pensam como age a organização criminosa exatamente como age então por exemplo a Cosa Nostra no sul da Itália ela age de uma maneira é quase que uma uma organização militar como estrutura etc e tal à medida que você vai subindo né para a Camorra Napolitana para a Draneta as formas são diferentes nós temos no Brasil claramente aqui inclusive aqui do lado em Recife nós temos podemos falar quase que uma célula da Camorra muitos dos caras condenados apenas vitalícias na Itália vieram se esconder aqui do lado em Recife casaram-se com brasileiras com novas identidades e há cerca de três anos um dos principais chefes ele era do nível de execuções da Camorra foi preso aqui em Recife um dos maiores estudiosos do PCC é o colega do senhor de São Paulo o promotor Márcio Cristino você tem Márcio você tem Mingard você tem Mingard exatamente eu tive durante o período que eu durante o período que eu debrucei nesse tema eu fiz muitos contatos com o combate ao PCC de São Paulo então nós trocamos validei muitas coisas principalmente essas migrações para cá hoje nós temos problemas com organizações criminosas aqui no estado temos mais do que uma tem PCC tem Comando Vermelho tentou chegar o ADA e nesse aspecto o coronel Lima Júnior o coronel Marco Sérgio tem tido bastante sucesso de controlar essas facções internamente porque na verdade para o sujeito que chega da rua ingressando no sistema prisional é uma escolha difícil porque ou ele vai se faccionar e ter uma garantia de proteção de ninguém mexer com ele um empoderamento para usar uma palavra de ordem dele exatamente dificilmente ele consegue ficar neutro dizer assim não quero mexer com isso ele pode até entrar neutro não permanece não permanece porque aí passa a ter compromissos financeiros passa a ter custeio de advogados regalias cesta básica para as famílias e aí vai entrando na teia e o dia que sair vai ser cobrado o senhor concorda que o PCC hoje é a organização criminosa que mais cresce no mundo ah eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida porque as máfias eu falo mais das italianas que eu conheço mais aprofundadamente o PCC hoje não se sabe exatamente o número de afiliados ao PCC estima-se tem alguns números alguns autores falam em 30 mil outros em 12 mil fixos e 20 e poucos em turnover entrando e saindo mas o número de 20 mil o número de 30 mil é um número razoável porque 30 mil é 5% mais ou menos do total de presos então é razoável você imaginar esse número e ele tem um apelo grande ele tem um apelo que é quase um apelo sindical é um apelo sindical você já está aqui você não tem nada a perder as bandeiras eu posso te oferecer alguma coisa você tem um autor que é muito interessante Michel Foucault Michel Foucault ele fala Vigiar e punir exatamente ele vira e fala o seguinte são aquelas micro resistências que tem na cadeia aquela relação da autoridade do agente enquanto autoridade pressionando o preso ou o preso se sentindo pressionado e o preso por sua vez fazendo as micro resistências aquelas ordens é muito interessante isso testada todo dia essa relação todo dia todo santo dia basta ver você sabe isso os horários mais perigosos da cadeia é o horário da abertura sete horas da manhã e a tranca cinco horas são os horários perigosos da cadeia então esses testes são diários exatamente como você falou quando a gente determina o tranca todo mundo para a cela e dois, três ficam no pátio e diz para ele vem me botar isso isso é claramente está em Foucault você vê aquilo ali claramente é um conflito de autoridade e aí o agente o agente em poucos segundos ele tem que tomar a decisão o que ele faz ele vai dar um tiro de bala e borracha no cara ele vai entrar em lesão em luta corporal vai soltar o cachorro em cima do cara então é assim às vezes é uma negociação difícil vai jogar uma bomba de gás porque aquela bomba que ele jogar em dois caras pode alterar 300 que estão no módulo pode haver um treme na cadeia naquele módulo então é uma situação difícil eu já tive uma experiência dessa no antigo São Leonardo em que um agente de forma descuidadosa colocou gás no lá no pavilhão e aí começou o bate-grado como eles chamam bate-grado e é uma coisa extremamente assustadora o treme o treme do presídio que é a mesma coisa para quem não conhece e você está lá no meio você está no baldomero lá perto do 4 e começa um treme se você não conhecer e não tiver assim uma forma bastante tranquila de lidar com a situação realmente parece que a coisa toda vai cair que vai explodir que é difícil é complexo é muito complexo esse mundo a gente conhece bem infelizmente ou felizmente faz parte faz parte vai deixando a gente meio cascudo e uma coisa que eu acho importante que as vezes as pessoas não percebem Flávio é o seguinte para as pessoas poderem andar na rua para as pessoas poderem ir à praia andar de ônibus ir ao cinema é necessário que tenha esse aparato no estado por trás para garantir isso para garantir a persecução penal para garantir a prisão para manter na prisão para fazer o cumprimento dando oportunidade que os demais consigam viver em liberdade é como o senhor já falou aqui algumas vezes a presença do profissional no ambiente que acontecem os fatos permite uma leitura ampliada do evento você vê uma coisa muito interessante nesse curso que eu fui nos Estados Unidos nós visitamos vários presídios etc 1% da população americana está presa 1% 2 milhões e meio mais ou menos isso mas você tem mais 7 milhões e meio vigiados existe uma figura americana que é a figura americana do oficial de condicional que é mais ou menos distribuído por bairro por cidade pequena e tal então esse cara tem a obrigação de saber o que cada preso está fazendo e ele tem alguns instrumentos legislativos interessantes legais interessante se aquele preso descumprir aquela medida ele regride o no sistema a pena a progressão dele porque o sistema é todo você não tem promotor de execução penal não existe essa figura nos Estados Unidos então esse oficial de condicional faz mais ou menos essa esse papel então ele aparece na casa do detento para saber se ele está lá ah você está trabalhando na padaria então ele vai lá na padaria para ver se o cara está lá se o cara não tiver ele caneta e a partir daí já fecha o regime do cara então é um regime mais ágil do ponto de vista de perseguição penal uma proposta interessante vamos falar do Gaes e a missão vamos falar do Gaes a missão atual do senhor como surgiu qual foi a demanda importante que fez surgir o Gaes repara só eu estava terminando o meu mestrado o mestrado em segurança pública que com estudos específicos para a área de segurança pública eu tive muita sorte o meu orientador no mestrado foi um desembargador federal o professor Henrique Erkenhoff que agora já saiu mas ele tinha uma visão muito ampla ele tinha sido do Ministério Público Federal e tinha uma visão muito ampla sobre segurança pública sobre máfias e etc eu terminando estava já praticamente escrita a dissertação quando eu recebi um telefone do doutor Alfredo doutor Alfredo então candidato à Procuradoria Geral de Justiça dizendo para mim que precisava que queria criar um grupo de atuação para sonegações crimes tributários lavagem de dinheiro né e eu ponderei com ele que eu estava acabando o mestrado e que o professor Erkenhoff e o o atual o meu atual orientador que é o professor Almagro Ricardo Almagro que é juiz federal que eles tinham me convidado para ir para o doutorado estimulado a fazer a prova de ingresso exige muito estudo muito foi realmente eu fiz uma prova eu falo bem italiano falo razoavelmente inglês mas falo muito bem italiano eu fiz uma prova de italiano da língua italiana para o curso para o ingresso doutorado rapaz eu achei que eu não conhecia nada foi um texto sobre direito romano do imperador do imperador augustus rapaz eu falei impossível desaprendi depois de 20 anos desaprendi a falar italiano então eu estava nessa área uma área que eu queria dar continuidade eu ponderei isso para o Alfredo eu falei Alfredo eu estou em uma área assim e tal eu falei não mas nós damos um jeito de compatibilizar que você consiga fazer etc e tal e eu a partir daquele momento foi mais ou menos setembro de 2016 por aí eu fui pesquisar o que que era o Gaesf no país e achei o Gaesf aqui da Bahia e achei o Gaesf no Espírito Santo o Gaesf da Bahia com resultados extraordinários já tinha recuperado para a Bahia um bilhão de reais e achei o Gaesf do Espírito Santo que já tinha recuperado 700 milhões para o Espírito Santo então eu conversei com essas pessoas e tal e fiz uma proposta de criação do Gaesf para Alagoas o Gaesf Alagoano é um misto do Gaesf da Bahia com o Espírito Santo ele é um misto dessas duas estruturas e a a a ideia a ideia do Gaesf foi temos uma dívida ativa é colossal a dívida ativa as pessoas que deram de alguma maneira sonegaram não pagaram etc é está entre 6 e 9 bilhões de reais para um Estado pobre 50% na linha da pobreza 27% em linha de miséria né é e existe uma dificuldade premente de você buscar esse dinheiro de volta né por quê? porque as pessoas estouram as dívidas tributárias em laranjas já já encontraram um caso com morador de rua com pessoas que não sabem nem que estão com nome lá e acordam com devendo 30 milhões 40 milhões ao Estado nem sabe ganharam 200 reais para dar o nome CPF e fomos então construindo tivemos aí uma um parceiro de primeira hora né que é a Cefaz o doutor Jorge Santoro o doutor Luiz secretário secretário de junto doutora Renata secretário de junto o doutor Fabrício que hoje é secretário de planejamento mas ele era ele era adjunto também da fazenda essas pessoas digamos assim foram braço forte junto com doutor Alfredo e posteriormente o colégio de procuradores para se iniciar se iniciamos do zero se iniciamos do zero hoje você tem uma arrecadação de CMS no Estado de mais ou menos 4 bilhões por ano arrecadação própria conservadoramente se estima que existe uma relação de um para um você arrecada 4 bilhões e são sonegados 4 bilhões é conservadora porque esse número parece ser mais deve estar entre 1,5 e 2 deve estar entre 6 e 8 bilhões a sonegação e começamos a tomar medidas né porque é muito claro que a sonegação está em 3 níveis muito claro isso para nós você tem a dívida ativa que foi essa que eu falei que é depois que não tem mais recurso é inscrito e o Estado tenta executar e não consegue a recuperação é muito pequena você tem as fraudes estruturadas que são essas dezenas de empresas fantasmas que trocam créditos entre si para fraudar a Secretaria de Fazenda o Fisco e você tem o Varejão o Varejão que hoje dá um prejuízo talvez de 30 milhões por ano ao Estado então fomos atuar no meio foi uma atuação interessante em dois anos e meio foram recuperados cerca de 139 milhões deve estar um pouco mais agora esses 139 milhões é claro que vem em dinheiro vem em imóveis vem ok porque as pessoas que sonegam desvio em fraudo elas não ficam com dinheiro em casa não é como o amigo ali o Geddel aqui da Bahia que tinha 53 milhões na mala eles tem casas e iates então hoje hoje nós temos talvez aí já 12 imóveis que já foram estão em processo de passagem para o Estado temos dezenas de veículos que alguns já passaram para o Estado outros estão em processo de sessão de uso e não fazemos mais porque a estrutura ainda não está adequada para fazer hoje eu tenho 10 operações aguardando recurso de disponibilidade pessoal uma série de coisas tem 151 pessoas denunciadas em 14 ações penais todas tramitando na 17 vara a maioria delas vai ser processada por improbidade também nós vamos ajuizar ações de improbidade contra boa parte dessas pessoas e e a linha que nós vemos é essa porque Flávio se não cuidar muitas finanças públicas toda vez que se faz uma operação principalmente o Gaesca atua muito nas classes mais abastadas empresários supostamente bem sucedidos e tal então cada vez que você faz uma operação na ponta verde vem sempre um problema nós estamos mostrando a imagem das ações do senhor certo vem sempre um problema na hora que você faz a Cefaz teve uma postura muito muito correta a Cefaz vem cortando na carne nós temos 14 fiscais de renda processados que provavelmente vão perder os cargos né porque quem estiver envolvido em episódios de corrupção é quando você começa a tocar nas classes mais abastadas diferentemente até daquele preso do celular né que roubou o celular etc é vem um processo de vitimização de perseguição né as pessoas não porque está perseguindo a B ou C não se trata de perseguir se eu tenho um empresário você como delegado de polícia alguém me procura e diz olha eu fui extorquido você não vai tomar providência você tem que tomar providência eu não conheço nem as pessoas que a gente processa agora o cara vem traz um recibo de depósito mostra que botou na conta de um agente público eu não vou tomar providência eu tenho que tomar providência então assim essa cultura de sonegação quando o sujeito abre uma empresa ele sabe eu não quero discutir a carga tributária que é altíssima no país mas quando o empresário abre a sua empresa ele sabe dos impostos que ele tem que pagar ele sabe quanto é ICM ele sabe quanto é EPI taxas o que seja o problema é no caso do ICMS o ICMS não é do empresário é a pessoa física que está pagando o imposto para o governo o empresário ele é simplesmente um repassador ele pega o seu dinheiro para passar para o outro o que que a maioria faz retém esse ICMS faz capital de giro faz estoque com esse dinheiro e depois vem o processo de vitimização na hora que você apreende o Mercedes dele ou na hora que você apreende a casa de campo então vem o processo de vitimização todos são vítimas né porque existe ainda aquela falsa colocação que só o pobre que tem que ser penalizado ser preso ser espoliado e tal na verdade qualquer um que afronte a lei tem que sentir o peso da lei então é isso nós estamos muito tranquilos nós não não denunciamos ninguém ninguém que onde não haja prova material se não houver prova material e se tratando de agentes públicos de parte geral a gente não faz só quando é você consegue mostrar o fluxo o fluxo é esse aí aí ok uma cidade pequena um estado pequeno você tem todas as mas é uma investigação bastante especializada é muito especializada e cada vez né como a gente começou falando no início vai se especializar mais então hoje 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 nos processos do Gaesf todos os escritórios de ponta do estado e fora do estado atuam em causas do Gaesf doutor Ciro nosso produtor está informando que nosso tempo está acabando e você tem um minuto para as considerações finais pronto então Flávio eu queria agradecer a você né o convite eu acho que o assunto é um assunto palpitante é um assunto de interesse de todos o combate à sonegação né as pessoas precisam pedir nota fiscal no restaurante no posto de gasolina na farmácia na padaria em todo lugar por quê? porque isso esse dinheiro tem que entrar para o estado para reverter para a população então não adianta a gente ter meia dúzia de empresário rico com iate de 50 pés e o resto da população ok num estado aí quase medicância então vamos continuar vamos fazer o trabalho pendalei com toda tranquilidade mas vamos em frente bom trabalho agradecemos a honrosa presença tenhamos todos um bom final de semana o Segurança em Foco está terminando o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo na TV Mar canal 25 e depois estará disponível no Youtube na nossa página TV Mar canal 25 até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri